DIMINSE 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 Poupando São as melhores Com vocês Planeta Pense DIMINSE 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 Não pensi que canto, que canto, não pensi que na vez é delicado, que sento que tudo não é bem, tudo não é bem. A CIDADE NO BRASIL 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 PLANETA DENSE PLANETA DENSE PLANETA DENSE PLANETA DENSE PLANETA DENSE SÃO AS MELHORES PLANETA DENSE PLANETA DENSE A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL